Nem sempre a gente consegue entender em profundidade a ação de Deus, porque Deus não cabe na nossa cabeça, Ele é muito mais do que a nossa inteligência, Ele é muito mais do que a gente pode compreender, mas uma coisa a gente sabe, Deus não nos falta nunca. Depois de algumas dificuldades e alguns problemas, momentos difíceis, a gente olha para trás e a gente diz, humanamente era impossível, é ali que entra a graça de Deus, é ali que entra a força divina, por isso que mesmo que a gente não compreenda tudo aquilo que aconteceu ao longo da nossa vida, ou naquele momento mais difícil, saiba de uma coisa, Deus nunca nos desampara, mesmo quando a gente não compreende, Deus é maior que tudo.